Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Left 4 Dead com os Novásticos. Quem que tá marcando aí pronto? Quem que tá marcando pronto, hein? Fala Rafael. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês Left 4 Dead 2, também em companhia do nosso querido amigo Refuge Play BR. Fala FG. Hello, bitch. I come back to you, new you. Ai, eu comi cocô estragado hoje. Fala gente. Vamos lá. Sim, Frosty. Hello, my friends. And welcome back to a new episode of Left 4 Dead 2. É isso aí. Fala Aline. É isso aí. Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Left 4 Dead. Rota de colisão. É, dessa vez não é no meu PC não, cara. Fala Larissa. Fala Delta. Fala Andy. Fala Andy. Também tem o Andy Miku. Fala Andy Miku. Ah, Andy. É o Andy Miku, é o cu dele, né? Então é o Miku. Nossa, a senhora é uma menina, cara. Meu Deus do céu, cara. É a criança do jogo aí, velho. Nossa, meu, minha filha. Acabou de escutar isso. Ah, vai, te lasque. Filha, tá um por aí com esse tubático aí. Crash Curse. O que tem que ir lá? Traer uma aranha? Que porra é, cara? Ele é helicóptero. Ei, Mr. Paul. Tá aparecendo uma mensagem pra mim aqui, cara. Hum, eu sou infectado. Vamos, Aline. Aline, tu é o quê? Eu já o quê? Você vai primeiro, hein? Mas só tem... Fala aqui. Ah, tem uma metranca aqui. Vamos lá, coordena tudo. Larissa, você vai ter que pular e o Delta vai cuspir em cima do cara que você pulou, beleza? Vai lá, pega o FG já, pega o FG já. Vambora, gente, vambora, gente. Correria, que vocês sabem. Vamos lá. Você prepara, Speeder. Oh, já me pegou. Oh, me pegaram, Frost. Vai, Speeder. Vai, Speeder. Vai, Speeder. Boa, galera. Vamos lá. Não veio essa, não veio. Bora, gente, bora, gente. Bora. Eu dei o primário aí. Bom, só o Rafael que sangrou muito, hein? E o que? Você que sangrou, pô. Eu vou ter uns sapos no FG aí, mas não... Vê. Nossa, que susto. Nossa, sai, bicho. Dá um lagzinho pra mim. Ah, temos que combinar, hein? O Sevenoil é meu, cara. O Zé da Linguinha tá aí, fora. Ei, Larissa, Larissa. Quando eu pulo em cima de alguém, você cospe em cima, hein? Vai, 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 gente. Se esconde, Larissa. Prepara aí. Não atira, cara. Rebeita rápido. Não, eu sou o alvo principal, né? A lag... É, a lag... É. Boa. Ah, bicho. Ah, cara, tô vendo o Pink, tá meio esquisito, hein? Pra alguns tá bom, pra outros tá... Nossa Senhora. Não entendi. Vai, 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 vai. Cadê o FG? Tá sozinho ali, gente. Vamo lá, vamo deixar ele sozinho, não. FG, agora? FG. Vem, FG, vamo'bora. Eu tô com problema. Sempre pra frente deles, Aline. Tá. Isso. Tô tentando... Vem, vem do meu lado, vem. Vem do meu lado. Se prepara, hein? Pronto. Vai. 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 Nossa, o militar é lindo, velho. Já era. Me pegaram, me pegaram. Ó, a limpinha de alguém ali, ó. Nossa, eu tô enxergando nada, velho. Tô enxerando pro ar. Me pegaram, velho. Ó. Pegaram o Frosch. Vai, vai, vai. Vamo' levantar o Frosch. Vai, sai, galera. Sai, galera. Vai, Spitter. Vai, Spitter. Vai, Spitter. Vai, Spitter. Vai, Spitter. Nossa, o FG tá lá na frente, cara. Não, mas cê já morreram, cara. Vai embora, FG. Agora não adianta mais, velho. Vai, pega o FG. Pega o FG, Aline. Vai embora, FG. Vai embora. Agora não adianta você voltar mais. Vai embora. Se eu tivesse com outro jogador, eu tinha ganho. Ajuda aí, ajuda aí, Smoker. Cadê o FG? Vai, FG. Ah, acabou. Não, é só vomitar, não sei. Vai embora, sai daí. Ah, agora acabou. Agora já é. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Morreu? Toma. Toma, você também. Toma. Toma, Aline. Toma, Aline. Toma, Aline. Explodi. Vamos lá, hein, galera. Oh, eu sou o Joker, hein. Eu sou o Joker. E você, Frost? Cadê você, Frost? Frost? Morar. Aqui. Todo mundo pronto? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não deixa eu te preparar, não. Vem, 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 vem. Segue aí. Mata ele, mata ele. Nossa, esse tipo lá é muito ruim, esse cara. Nossa, ele é horrível. Jockey. Vem, 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 vem. Parece que eles tomaram outro caminho. E, 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 cara. Sai, sai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, eu vou ter que pegar um... Vem cá, Aline. Vem cá, Aline. Vem cá, Aline. Não, eu sou o Joker. Boa, boa. Aline. Vem cá, Aline. Volta a pegar, Aline. Nossa, eu tenho que ver que... Aline. Aline, machucadinha. Nossa, que tanque. Calma, Aline. Calma, Aline. Ficou doente, Aline. Segura aí. Sai, Aline. Ficou doente, Aline. Como é que foi o meu... Pegue aí, Aline. Toma aí, rapidão. Nossa, eu tô vomitando. Vambora, vambora. Fica aí, não. Vem, 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 vem. Para não, para não. Toma vomita, siriussana. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Todo mundo se junta aqui, se junta aqui, cara. Se junta lá que ele tá roxo. Pegue o Sam. Jockey, jockey, jockey. Vamos, gente. Vamos pegar eles, cara. Não tem mais. Calma. Calma, calma. Vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Aí, pega esse. Eu tô vivendo. Pega, pega. Eles estão de costas. Ah, o Sam também ficou de frente na hora. Eu não. Todo mundo se curando aí, quem tá machucado. Eu tô curando. Todos, desce um segundo. Eu tenho que curar. Bora, bora, que tamo... Tamo bem, tamo bem. Ninguém fica em cima, ninguém fica em cima. Desce, desce logo. Vem, Larissinha. Bora, o próximo tá calado. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa, esse cara do braço inchado não vale nada. Bora, bora. Segue, eu tô indo. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Nossa, impossível. Vai, as costas. Vai, no básico. Entra. Entra logo, Aline. Esses zumbis aqui do inferno. É, mas vocês vão deixar eles chegarem aqui. Entra, Aline. Entra, Aline. Ah, não. Eu tenho a dó, cara. Cadê o Frost? Agora eles não chegam, não. Frost. Frost. Tá onde, cara? Hunter. Hunter e Joker. Cuidado. Tchau, FG. FG aparece assim. Parece eu. Vambora. Tem Hunter aí. Os caras não fazem nada. Meu Deus. Olha, eu tô aqui atirando eles. Olha aí, perto do Tago. Eu tava bem vendo que ele tá fazendo mais ponta aí. Rafael, tá usando, né? Ponto. Tem que fubar eles. Segue o Tanto. Reloadado. Vamos, 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 vamos. Ah, eles vão chegar... Ah, picaram ali atrás. Eles vão chegar nessa linha aqui. Pode cruzar. Ah, o FG... Ele tá... Nossa... Não. Não sei o que ele não. Não sei o que ele não. Sai! Sai, Makabum. Sai, Lodon. Ah, eu tô... Tá tão escuro. Vem ajudar aqui, oh! Vem ajudar, maluco! Traz ele pra cima do astro, Jesus! Morri, morri, morri! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Ó o Sun tá mancando! Eu já abracei! A Lin já foi pras culpas! A Lin já foi pras culpas, Ian! A Larissa é outra que vai ficar... A Larissa caiu! Vai abraçar já, ó! Tá tomando tapa na orelha! Caiu! Caiu! Dá sorte que o Sun tá ali atrás! Alguém tem que pegar o Sun! Caiu! Pega o Sun e foge! O Frost eu acho que tá dançando ali! O Frost tá dançando ali? Com... Com a Andy! Nossa! Corre! Nossa! Passei vazado, cara! Passei vazado, cara! Passe com o botão direito, cara! Pra tirar ele de mim, velho! Delta morreu! Tem o Speeder dentro! Mata ela! Passei vazado! Passei vazado! Passei vazado, cara! Ah! Vão todos no Sun que tá uma mulamba mancosa terrível lá! Mulamba! Pera aí a saída dessa merda, cara! Ai, 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 ai! Lá fora, lá fora, lá fora, Sam! Tá... Ó o Sun mancando! Vai, FG! Cadê? Tô tentando, mas o traço não para! Tô tentando. Eu tô de novo! Tô robando. Tô droga, por favor! Tô oh! Tô droga, pô! Desculpa! Tô droga, palp! Tô droga, põe! Tô droga! Oh, GG! Cair bem! Mas, zero mais que nós, hein! Porque, eles jogaram direito. Fiz 486 pontos. o papel alcançou a conquista alguma coisa eu não morri nenhuma vez você fica no ban lá atrás sozinho nada fio ó porque tem dano pra caramba olha aí quem deu mais dano nele olha lá ó 486 total damage mas ele fica longe tem que jogar de perto é só sniper né é taticamente posicionado posicionado sniper splitter sniper nossa espera que o jogo não começou ainda pra mim ó quando pegar um jockey tem que bater com o botão direito galera para não demorar jockey o hunter para tirar ele rápido é gente não bate com o botão direito em mim não beleza eu tô me ouvindo aí agora estou positivo agora é tudo isso que além reto à esquerda Fui! Ai 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 eu fiquei cego! Já fiquei cego! Eu vou fingir o punter na vida! Não sabe aqui meu deus de Mello! Ah! Já é um braçete! Boomer! Não atira nele, bate nele! Merda foi mal! Oooo GG Boomer! GG Boomer! Não tenho nada de esconder em sua dela. Reloadando! Bora, 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 bora! Hehehe! Hehehe! Aline! Tô na hora! Hehehe! Cane em mim! Nossa, que covardia, meu Deus! É nóis, mano! Pegamos, pegamos! É que a Aline tem a carne mais saborosa! Reloadando! Vamos, gente! Eu quero também! Eu quero destruir! Vambora, vambora, vambora! Tem que deitar com o control, cara! Mais um Boomer nas costas! Boomer nas costas, corre! Ih, o Boomer nosso agarrou! Não passa nada mesmo, cara! Agora eu vou no machado mesmo, cara! Por que a gente no baixo que não tá correndo, hein? Vamo, vamo! Tá muito le... Nota! Tanque! Tanque! As portas! Pipe bomb aqui! Nossa, o FG deu um murro na parede ali, velho! Não! 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 Toma, Sam! Feio, feio! Quem que é o tanque? Eu! Eu! O tanque tinha que ter batido no cara que tá lá fora! Tem que bater no... Pega ele! Não deixa ele ver não! Vai! Pega! Mata, mata, mata! As portas! Ae! Atira! 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 Atira nele! Atira nele! Ah! Demorou, velho! Não em mim! Atira nele, velho! Eu atirei, Vaí! Vocês atirou em mim, maluco! Que help please, foi todo um passo cuia Agora lá, galera, eles andaram só 84, hein, galera Vamos andar bastante agora, hein Pra poder tirar a diferença Alguém tem que sair vazado, hein Vou pegar a K-47 Vou pegar o D3 Beleza, ó, Delta Dá um puro daí, hein, cara Não pode sair daqui Clarissa, sobe em cima do telhado Usa mais o bastão pra poder tirar os zumbis de perto Pra ficar onde? É pra ficar aqui, ó, na frente Vai, pega direto Não sai da porta, não Não pode sair da porta Um vai sair correndo vazadão, direto Eu, então bora Fiquei do meu lado aqui, Delta Ó, vou lá 1, 2, 3, fui, bora Vai, 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 vai Ó lá Bora, 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 bora Vai vazando, vai vazando Tô sozinho aqui, velho Aí, galera, me pegaram aqui, ó Falaram que ia pra mim ir vazando Eu tô aqui sozinho aqui, ó Não deixem eles saírem daí Vai, Boomer, vai, Boomer, vai, Boomer É, cadê vocês, cara? Boa, galera, me deram uma arregaçada boa, velho Bora Boa, boa, Delta Vai, Boomer Sai da porta, cara, sai da porta Bora, galera, bora Vai atrás deles Vai ficar um rápido aí, ó Out, out Mateu tudo Sai, bicho Mas que que saco É, bicho, beleza? Ai, bicho, beleza? Ajuda, bicho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô indo, tô indo, tô indo Sai, zumbi Saco Como é que você não pega esse bicho aí, velho? Ah, que droga Vai, 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 vai É muito ruim Essa... Ah, despegado Maluca aí Falou, galera Falou Falou Jogê, cara Jogê, cara Jogê, cara Jogê, cara Jogê, cara Ah, já acabou 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 F1, então, revanche Revanche de que tu quer, cara? Ah, eu acho que tá bom, cara Conta de colisão de novo? Que revanche, velho Por quê? Tem só dois levels nesse mapa? Parece que sim Acho que sim, é isso Só dois levels Level Então vamos fazer outro mapa Que mapa lixo, hein, cara Isso aí, galera A gente vai ficar por aqui Se você gostou, marque como gostei Inscreva-se nos canais que estão na descrição Fala tchau, Obje Tchau, galera Um abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo Beijo na bunda Até segunda Que hoje é sexta Até mais Fala tchau, Rafa Valeu, galera Um abraço a todos vocês E é isso aí Falou Fala tchau, Aline Tchau, tchau, pessoal Até a próxima Que cospe Fala tchau Tchau, tchau, my friends Falou, galera Até a próxima Sam, I am Tchau, 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 tchau